E eu tenho uma pergunta que pra mim eu queria muito fazer, porque quando você ia ser preso, você podia ir pra outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, ser preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair pra outro país? Porque te ofereceram, né? Querido Igão, é uma coisa, eu jamais, eu vou contar uma pequena história pra você, pra vocês saberem o que eu tô falando. Eu, minha mãe teve oito filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade, eu tinha uma vontade de chupar a cicleta de bola. Naquele tempo, ela chamava-se cicleta americano. Vocês não vivem, o pai de vocês, o avô de vocês... Quer dizer, não, não? Aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro pra comprar o chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar. Ele pedia pra mim tomar conta do bar. Eu poderia roubar o chiclete e levar pra casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano. Não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia pra mim. Nossa Senhora. Pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia o chiclete borrachudo, sabe? Levava pra casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? Eu tinha vontade de chupava um pouco. Eu tinha vontade de comer uma maçã. Naquele tempo eu tinha uma maçã argentina. Eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar isso aí e correr de comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido pra outro país. Eu poderia ter ido pra uma embaixada. Mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir pra Curitiba. Eu tinha que ir pra Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, o fugitivo. E eu não tenho mais idade pra isso, cara. Eu tenho bisneta. Eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Graças a Deus. Tô até hoje, tô até hoje, perguntando pra esse Moro. Diga, diga. Sabe o que que eu roubei? A sentença que ele deu pra mim. Sabe qual foi o crime que eu condeno aqui? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Que esse sem-vergonha não teve o coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou. Sem mostrar absolutamente nada. Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida. Jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida. Sabe? E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sexto tataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu fiquei preso 580 dias. Mas o processo foi quatro anos de denúncia. Sabe? E aí eu sou agradecido àquele pessoal que fez a vigília para mim em Curitiba. Aquelas pessoas que ficaram lá embaixo de chuva, embaixo de sol. Sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim. Diziam bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. Boa noite, presidente. Durante 580 dias. Então é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem. Saí um outro homem. Tive a graça de Deus de sair, sabe? Para Cajacajanja. Sabe? Ela morava em Curitiba. Ela mandava uma comidinha para mim toda noite. Sabe? Ela te conquistou pela comida. É. Meu destino, né? Ela te conquistou pela barriga. Não, não. Ela não deixava eu mandar a minha roupa para lavar fora. Ela queria ela levar para cá, dá para lavar. Aí quando eu saía, eu falei, ah, não tem outro jeito. Eu vou casar com a bichinha. Mas o que passava na sua cabeça lá dentro? O que você aprendeu? O que você... Você falou que você virou outro... Olha... O que passava ali dentro? Ô, 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 mitico. É engraçado porque o sofrimento, às vezes, ele te ensina a ficar maior. Mais generoso. Eu não podia ficar com ódio dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando cabeçada na parede. Então eu comecei a ler muito Sobretudo sobre a escravidão Para conhecer um pouco melhor o Brasil Eu comecei a pensar na minha vida O que tinha acontecido na minha vida O que eu já tinha feito E a solidariedade que eu recebi Era muito grande, gente Nunca tinha acontecido com o ser humano O que aconteceu comigo Nunca Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida Muito forte Então Eu saí generoso Eu saí pensando em casar com a Janja E saí da política Sabe, vou viver minha vida Mas não tem jeito Durou quanto tempo esse pensamento? A política é como uma cachaçinha Você Fala, eu não quero Mas tomou a primeira, você vai em frente Aplausos 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 E aí